É o RD, Marshmallow, Tropequilas, sucesso com a mulherada Novinha safadinha, escuta essa parada Novinha safadinha, escuta essa parada Hip no rapidão, joga a bunda no esquembrada Hip no rapidão, joga a bunda no esquembrada Joga, 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 joga E taka, 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 taka Joga, e taka, vai, joga Joga, itaca, vai, joga E taka, joga, bunda no esquembrada Joga, itaca, vai, joga E taka, vai, joga Itacatatatatatatatata Fala, faz, 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 faz Vazinha, safadinha, escuta essa parada Vazinha, safadinha, escuta essa parada E tinha no rabetão, joga a bunda nas quebradas Vai, joga, 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 joga E taca, taka, 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 taka Taca a bunda nas quebradas Vai, joga, e taca, vai, joga, e taca Joga a bunda nas quebradas Joga, 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 e taca, vaca, vaca, vaca louca Vai jogar, e taca, 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 taca É o R.D. Marshmallow, tropequilas, sucesso com a mulherada Já está em maio Acho que ela está na vida Eu acho que ela está na vida Eu acho que ela está na vida